Olá, salve, salve! Está começando mais um Estúdio Pop e hoje o nosso programa está diferente. Letras em forma de discurso, pouca melodia e muita informação. A sigla rap, que no bom português quer dizer ritmo e poesia, tem seu maior representante de bons classes e região através do TARIC, ou TRK, como ele é conhecido. E hoje ele está aqui no nosso programa para poder falar um pouco do estilo e, óbvio, também para mandar um som para a gente. Olá, TARIC, tudo bem? Olá, Junaína Joia. Bem-vindo à nossa casa. Gratidão também, satisfação de poder estar aqui. Há quanto tempo você canta rap? Então, comecei a cantar mesmo assim, rap foi em 2012. Mas, tipo, eu considero que eu comecei a cantar rap desde criança, porque o rap significa ritmo e poesia, né, pelas siglas. E quando eu era muito criança, já recebia poesia pra caramba, apesar de mostrar pra ninguém, porque não era comum na idade minha escrever poesia. Mas sempre fui descrever e também, quando eu era mais jovem, eu inventava músicas com meus amigos. Não necessariamente rimando sempre, mas rimando muito. E eu não tinha noção que isso era freestyle, que era rima improvisada, que era rap e tal, mas já fazia sem saber. Mas quando eu falei, vou cantar rap mesmo, foi em 2012. E quem são as suas principais influências dentro do estilo? Dentro do rap, as minhas principais influências são, pô, cartel disparado, assim, gosto muito do cartel. É, mas meu estilo, assim, também, com 3030, Igor Rubidi, é, pô, tem vários degustes, MCs, é, um barril de rap, por aí vai, muita coisa. E, assim, é, TRK, né, é o nome que você se identifica e atribui o MC antes do TRK ou não? Não, então, até quando eu comecei a cantar, era MC Tark, pá, não sei o quê. Só que depois eu fui vendo que quem tava ficando mais com esse lance de MC, era mais legal do funk. Nada contra o funk, até acho maneiro, pá. Só que, falei, pô, sou rap, então acho que tirei esse MC. Acho que até por eu cantar rap já tá subentendido que eu sou um MC. Então, acho que não precisa colocar, não, tá? Cursou até TRK mesmo. E onde você atua hoje com a sua música? Então, pô, eu tenho o costume muito de tocar com o Nuzio, é, Santropês, Electrobia, essas paradas, um salve pro Nuzio, um grande parceiro que me ajudou, o primeiro beat mesmo, assim, foi ele que fez. Então, esses eventos mesmo que o Nuzio Bitoque, eu vou muito com ele. Também, por eventos culturais, como o Trê da Gratidão, acabou de rolar, os eventos culturais, assim, como esse, são sempre presentes, que ela sempre me convida, acho muito maneiro, o carinho da galera. É, tocava muito nos reggae também, hoje em dia o reggae tá mais, é, não tá rolando tanto festa de reggae. O Bob Silva tá aí na alta, estourado, mas festa, assim, de reggae, assim, não tem rolado muito, mas antigamente rolava bastante, eu tava sempre presente também. E é, acho que é isso. E você sempre, é, cantou rap? Como é que é? Então, tinha umas músicas minhas de reggae que eu cantava, pá, compunha, só que não gostava da minha voz pra cantar reggae, já tive banda de rádio de cólera, tocando guitarra, punk rock, quando eu era mais moleque, só que só no rap que eu me identifiquei mesmo cantando. Engraçado que essa época, das bandas de rock, punk, eu tive quando eu era mais novo, eu sempre queria me ver cantando, tá ligado? Só que eu só tocando a guitarra, mas eu, pô, não sei pra cantar e tal. Aí no rap, acho que eu descobri mesmo. Eu queria pedir pra você começar ilustrando esse primeiro bloco com a gente, com uma canção sua. Tranquilo, vou fazer a canção do primeiro clipe meu que eu lancei agora, faz pouco tempo, mas respeita a pista. Vamos fazer ela. Estilo é vagabundo, TRK, na pista, mano. Vamos que vamos. Respeita a pista que o estilo é underground Vagabundo não é da rua, não vive o rap passar Não julgue minhas palavras, falo do ilícito Split vai além do que está implícito Cadê a verdade se você contém o que vai falar? Tá com medo do que os outros vão pensar? Se fere seu ego, não fode seu prego Quando eu tô atacado nem com um bom raca eu sossego TRK evoluiu, tô voando no rap, cuzão E sem nem view, tô oscilando nos barcos Visão de Timothy Leary, é foda, mano This world is gonna kill me Um cigarro e uma dose, se não entro em psicose Daqui a pouco eu tô mordendo um mocego igual a ozzy Ha ha ha, não entendeu? O rap vai muito além do que cê já viveu Calma aí novinha, não é o show do restart A pista é quente, segura a bronca quando a onda bate Tem uma dúzia desmaiando, alguma se mordendo Vumitando no banheiro, uma sem O Instagram já tá estragado, boca com um gosto amargo O game é pesado, é um clima, eu falei Não fode, sua opinião é bosta, minha rima é sagrada Aqui é os mais sinistro e a banca tá formada Já tô bem louco mesmo, assim flipei na escada Tô no meu corre, então minha alma tá lavada Meu camarada, as blusas larga Irita que tica e agora faz birita e fala que eu sou pica Leva seu beck junto com sua falsidade Tô na pureza e só fecho com os de verdade Passo pelos grafite, a mente já cria um beat É poesia, não é mais uma mentira que vira hit Alguns versos cuspidos, cheios de indignação Nem sempre, necessariamente tem que ter refrão Essa porra é trabalho, não é parque de diversão Então irmão, sem enrolação, se liga na visão Respeita a pista e não paga de vacilão Fusão Salto, salto, RK Marcin Taric, essa é a música que você gravou o seu clipe, né? Como é que foi a gravação dele? Pô, foi muito maneiro, fui lá no Rio Ficou um temporão lá no Rio com um parceiro Que faz cinema e tal, já deu essa moral Fazer o clipe, ajudar a fazer o clipe E infelizmente a gente foi até roubado No segundo dia Era pra ter mais cenas Mais diversidade de cenas em outros lugares Mas quando aconteceu o incidente, Rio de Janeiro, Zona Noite É assim mesmo Mas, pô, foi perfeito Ficou muito tranquilo Você pega essas imagens Também coincidiu de uma amiga nossa Que é artista de rua Tem uma peça no clipe com o bambolê Pegando fogo, irado Ela ia tratar de trampar no sinal Tirar um dinheiro Ela, pô, participou do clipe com a gente Pai, já pega Que massa Aí ela participou Ficou muito maneiro Já completou também E o resultado tá sendo muito bom Ela tá acessando bastante Elogiando muito Que legal Não sai daí Estúdio Pop já volta com o TRK Tchau 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 Tchau